AAAAAAAA 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 Eu caí do céu Jesus, me ajude Paz, 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 paz Filho, querido Eu sou Jesus Meu Deus, não é possível Louvado seja Yes, piloto de teia Hoje eu vim te dar uma missa Que você possa restaurar a sua vida Porque você acaba de cair dos céus E morrer Caramba, então eu estou aonde? Você está no mundo obscuro dos fantasmas E quase ninguém te vê Caramba, eu não acredito Deixa eu ver se ninguém me vê mesmo Já que ninguém me vê, eu acho que eu posso Simplesmente pular na frente desse caminhão Oh meu Deus do céu Olha o que você acaba de fazer Aquele ali é um monstro do nosso metaverso E você tem que acabar com ele Caramba, na verdade o céu é um metaverso, Jesus Eu não sabia Olha lá, acabe com aquele cara, pelo amor de Deus Foch aqui, motoqueiro Toma Isso, eu entro diretamente para o livro Jesus não manda Olha, ele era um bandido, ele está com uma arma na mão E armas não são bons Toma Ai, desculpa Agora você vai pagar pelos seus pecados Você vai virar um homem-aranha monstro Alien Ximbalai, ximbalei O monstro Alien Ai, pelos meus pecados paguei Droga, droga, não pode ser Olha como eu estou feio Como eu vou conquistar a gatinha da mulher Hulk agora Ai, eu não faço ideia Tá, mas agora eu vou em vez de... Ah, bebê Bebe, bebê, 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 bebê Papai, 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 papai Não pode me perder assim, senão não vai tomar um susto Oi Ah, tem o papai Não, filha, filha, sou eu, é o papai Não Ai, droga É, galera, deve ser difícil para o nosso amigo Homem-Aranha que era tão bonitão ficar tão feio assim Mas quem mudou, ele bateu Melhor eu nem falar o que aconteceu, pessoal Melhor eu nem falar o que aconteceu Mas enfim, galera, bora assistir esse vídeo até o final Porque eu fiquei sabendo que hoje esse Homem-Aranha.exe vai invadir a casa da mulher Hulk Oh, meu Deus Então, bora ver se ela vai aparecer aqui E vai rolar uma espionagem logo após uma perseguição super irada Do jeito que você gosta Peraí Seu pato Oi, seu pato, eu preciso da sua ajuda, pato Marcelo Rossi Olha só quem está aqui, Homem-Aranha do Inferno Ai, por favor, seu pato, me ajuda Jesus me fez virar assim Porque eu fiz um pecado Você vai ter que pagar pelos seus pecados Para ela, eu já sei a missão que você quer Você quer encontrar a sua amada mulher Hulk, né? Exatamente, pato, você sabe de tudo Olha só, eu fiquei sabendo que ela adora comer rosquinhas ali no Hulk Pra você esperar ela ali, ela aparece e você persegue ela Tá ótimo Seu pato, muito obrigado pela sua dica Eu vou lá no Hulk Peraí, Homem-Aranha, tem uma coisa pra você aqui É, pato Aqui, ó Hã? O quê? Ele me deu dentro do seu meio Vem, volte aqui, seu pato Malditos patos Tá, bom, a mulher Hulk deve estar por aqui em algum lugar desse restaurante Mas eu tenho que espionar Vocês montam que eles não podem me ver, por quê? Eu matei um Um deles Foi a missão que Jesus pediu pra eu fazer Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Olha, tem uma mulher falando alguma coisa ali, vamos ver Todo mundo me notou Não Mulher Hulk, cadê você? O que está acontecendo aqui, garotos? Garotos, parem com isso, garotos Esse motoclube é a minha vida E parem com isso, cadê? Aparece pra você, vem Aparece que eu vou acabar com você Cadê o outro? Outro Ah, eu vou acabar com você, vem aqui Corre não, corre não Corre não Caramba Pronto Agora eu tenho o Hulk só pra mim Nossa Ela está no restaurante inteiro só pra ela Eu tenho que espionar essa mulher E descobrir o plano maligno dela Ai, tem mais gente mexendo o saco Garota, você quer mesmo acabar comigo? Acabei com você Agora eu vou jogar videogame Ela jogou videogame Não, eu não consigo, deixa eu espioná-la Pra ver se ela vai vencer ou perder no jogo Quá, 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 quá Hã? Esse pato é muito engraçado Ela conhece o pato Aê, mulher Oi, tudo bem, gatinha? Tá de bobeirinha por aí? Pode me dar umas peijocas hoje? Monstro! Monstro! Socorro! Cara, eu não sou um monstro não Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Você tem mais congresso Não, eu não sou um quatro braços não Eu sou o Homem-Aranha Homem-Aranha É parecendo um carapato monstro Ai, eu vou embora daqui Não, eu vou te perseguir Eu vou te perseguir Esse que sou a picasso? Nunca! Volte aqui! Nossa Volta aqui, mulher ruim Nunca que você me pega Volte aqui Volte aqui Você nunca vai me pegar, rapaz Ela é muito ruim de moda Como a mulher ruim Sai do carro Ai Vai da minha alma Nossa Vai da minha alma Nossa senhora Homem-Aranha É, puta ideia Eu te persegui Não, mas você não vai conseguir me pegar Porque eu vou fazer isso daqui Nossa, ela pulou da ponte Olha, que salto de paraquedas O que é isso, irmão? Qual foi? Nunca vai me pegar nessa ilha Toma aqui Toma, maldito Eu tenho que ir atrás da mulher ruim na ilha secreta Nossa, eu caí na ilha Agora eu tenho que invadir a ilha da mulher ruim Será que ela vai estar pegando o sol na praia da ilha? Ah, meu helicóptero acabou de cair ali Agora eu vou sambafar Caramba O que ela tá fazendo sambafar? Caraca, deixa eu espioná-la Olha Ai, sambafar Lá, lá, lá Ninguém vai tirar minha paz Ninguém paga nada Por isso que ela é minha Já sei Vou subir no topo dessa pedra E eu vou pedir ajuda pra... Deus, por favor Eu lhe peço Me faça ser bonito de novo Amém Caramba Você pagar-vos vossos pecados Obriguei-o De novo tornei-vos Homem-aranha bonitos Deus é o meu guia Eliminando todos falso Caramba, obrigado, Deus Peraí, peraí, peraí Deus é o meu guia Eliminando todos falso Me tratou como uma criança E me tirou todos os braços Agora eu sou O Homem-aranha normal Vou pegar as gatinhas E dar um abração Yeah Pilota até Obrigado, Deus Eliminando todos falso Uhul Yes Legal, tá Agora eu virei a ser o Homem-aranha Eu sou uma garota versátil Consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo Oi, linda Eu sou o Homem-aranha normal Eu queria quatro braços Ai, meu Deus É muito difícil entender as mulheres Mas, enfim Pelo menos eu consegui invadir a ilha da mulher Uhul Deus me abençoou Amém Galera, essa aventura foi super divertida E lembre sempre Respeite seus pais com uma muita comida saudável E vamos, valeu